Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal e eu vou fazer hoje esse vídeo rapidinho, ele é bem rápido mesmo que é só pra mostrar pra vocês como aquelas receitinhas de Facebook não dão certo é gente, sabe aquelas receitas assim, que você tá passando lá na linha do tempo do Facebook e você vê aquela coisa deliciosa um videozinho rapidinho de 30 segundos forma aquela coisa linda, maravilhosa, deliciosa você fala, nossa, rapidinho eu faço essa receita, muito fácil, vou fazer, aí tá, foi a dona Nath lá toda empolgada, compra o morango, compra o leite condensado, comprou tudo, falou, vou fazer, muito rápido, muito fácil vou até gravar um video, não deu certo, não dá gente, não é possível, sabe, muito triste, não funciona mas é porque a gente também não tem a mesma prática que as pessoas profissionais mas como foi muito engraçado e como eu me esforcei pra tentar fazer eu vou mostrar pra vocês e se vocês querem ver como é que foi essa bagunça e o jeito que ficou o resultado final é só continuar assistindo o vídeo e se vocês gostarem, não deixem de se inscrever no canal e ativar aqui embaixo beijo, tchau! 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 beijo, tchau!